Esse é o Pizza Inteligente, e no episódio de uma hora de hoje, você vai ver animais em momentos assustadores, surpreendentes e aterrorizantes que algumas pessoas tiveram a sorte de capturar numa câmera. Uma luta entre uma onça e uma lontra, uma zebra lutando contra um leão, um crocodilo contra uma tartaruga, incríveis batalhas de tubarões, invasões assustadoras e infestações por cobras, vermes e aranhas que vão deixar o seu cabelo em pé. Você também vai ver insetos, répteis e até uma chuva de tubarões impressionante, além de conhecer a história de uma mulher de 63 anos, grávida de uma lula. Vamos nessa! Onça vs Lontra Você conhece muito bem o primeiro animal. Especialmente nós, brasileiros, conhecemos esse felino que vive na América do Sul. Cada indivíduo pode ser reconhecido pelo padrão de suas manchas, que é único. É como as impressões digitais dos humanos. A onça pode pesar até 158 quilos. Esses grandes felinos são excelentes nadadores, mergulhadores e têm uma mordida muito forte. Parecia que a pobre lontra, que estava deitada na praia, não teria chance de escapar, principalmente do jeito que a luta começou. Mas de alguma forma a lontra escapou das garras da onça e se escondeu rapidamente na água. Ou, pela frustração da caçada fracassada ou por medo das outras lontras, a onça não se atreveu a mergulhar. Pode apostar, mesmo que tivesse saltado, não acho que conseguiria alcançar a lontra. Elas são como peixes na água e normalmente sabe-se virar muito bem dentro desse elemento. Curta esse vídeo em homenagem à vitória da lontra. É fácil encontrar lutas com leões, pumas, crocodilos e outros predadores. É natural e todo mundo já viu essas lutas muitas vezes. Mas você já imaginou uma girafa lutando? É um animal muito alto que parece tão inofensivo e fofo. Ah, bem, eu não vou mostrar uma briga entre uma girafa e outro animal. Mas veja um vídeo com um confronto entre duas delas. Se você sabia, girafas macho adultas lutam pelo domínio. E impressionam! Os machos balançam o pescoço e tentam acertar os seus ossicônios. Tipo os seus chifres, no oponente. O macho que vence o duelo pode acasalar com mais fêmeas. Na verdade, é o que está acontecendo no vídeo. Se você conhece outras características desse animal, como a capacidade de correr até 60 km por hora, não é difícil entender o poder de seus golpes. Acredite em mim, melhor não ser o inimigo da girafa. Você sabia que se um leão encontrar uma cheetah, ele vai sempre atacar? A fuga é a única opção para a cheetah, porque ela não dá conta da força do leão. Dito isso, o confronto entre a zebra e o leão parece covardia. O vídeo mostra o leão observando uma dúzia de zebras que estavam tranquilas. O predador decide atacar a zebra mais fraca. Corre e a alcança. O leão corre a 80 km por hora, então a primeira etapa do plano não foi problema. O leão agarra a zebra, mas no decorrer da luta fica debaixo dela. Mesmo assim, o predador controlou a situação e não soltou a fera alistrada de suas garras afiadas, que podem chegar a 7 cm de comprimento. Você pode ver que as outras zebras que fugiram agora estão paradas bem próximas e observando. Aperte o botão curtir se você não faz ideia do porquê elas não vão ajudar a amiga. Que chance teria o leão se todas aquelas zebras o atacassem? E olha só, a zebra nem precisou de ajuda. A infeliz zebra foi capaz de escapar do leão e de suas garras permanecendo ilesa. Os cientistas ainda não sabem porquê as zebras são pretas e brancas. Então, talvez seja porque toda vez que escapam de um ataque de leão, elas ganham algo colorido. Eu acho que foi aquela ali que escapou do leão, então. Impala tenta escapar do crocodilo O Impala é um animal de tamanho médio, esbelto e bonito. Sua pelagem é lisa e brilhante, e nas patas traseiras, logo acima do calcanhar do casco, há um monte de pelos pretos e grossos. Por isso, são chamados de antílopes de patas negras. Ouvindo essa descrição, não dá para acreditar que um animal tão frágil possa dar conta do ataque de um crocodilo sedento de sangue. Isso é exatamente o que é pensado. A sorte está do lado do Impala. Mas então aconteceu algo que ninguém esperava. Um leopardo saltou como um raio dos arbustos e correu atrás de sua presa. Claro, o Impala tinha poucas chances de escapar. Já estava cansado da luta com o crocodilo. Então aparece um leopardo com todo o gás. E o que todo mundo imaginou foi confirmado em poucos minutos. As mesmas pessoas registraram o leopardo satisfeito segurando o pescoço do Impala com os dentes. Esse lagarto merece um Oscar. Por que eu acho isso? Você vai entender. Deixa eu começar essa história pelo... Começo. O lagarto cuida da única e mais importante tarefa de sua vida. Seus ovos. Os filhotes devem nascer logo logo. Por isso é importante ser extremamente cuidadoso e atento. Portanto, assim que uma cobra aparece no horizonte, o lagarto se empenha em resolver o problema. Uma luta entre eles acontece, na qual a cobra entende que era improvável que ela derrotasse o próprio lagarto. Algumas horas depois, a situação se repetiu, mas agora na frente do réptil estava uma cobra mais perigosa, que poderia facilmente acabar com o lagarto. Percebendo que tinha pouca chance, o lagarto se virou para parecer maior e mais perigoso. E quando se arrastou para o outro lado, o lagarto caiu de costas fingindo estar morto. Claro, a cobra não entendeu nada. Ficou intrigada com a forma daquele animal grande que caiu sem motivo, inconsciente, no chão. E sem entender, a cobra preferiu rastejar para longe, deixando o lagarto e sua prole. A propósito, alguns meses depois, o lagarto viu nascer seu primeiro filhote. Foi sua recompensa por um trabalho tão bom de proteção de sua prole. Crocodilo que não sabe o limite O réptil atacou a pobre tartaruga, que é bem menor do que ele. Mas o predador não levou em conta um detalhe importante. A tartaruga foi escolhida para o papel de ninja por um motivo. Tem uma casca muito resistente, que é incrivelmente forte. Com ela, o animal é capaz de suportar cargas com 200 vezes o seu próprio peso. No final, nosso amiguinho com casco se livrou das mandíbulas do predador e continuou tranquilo em direção à água. E o agressor nem tentou alcançá-lo para tentar a sorte de novo. Que sorte! Isso é o que eu diria sobre turistas que tiveram a sorte de estar no lugar certo e na hora certa. As pessoas observaram o leopardo enquanto ele se preparava para alguma coisa. Sabendo que esse animal nunca faria nada sem motivo, eles desligaram o carro e ficaram observando. A espera valeu a pena. Em segundos, uma enorme pitão aparece, confundindo não só os espectadores, mas também o próprio leopardo. No início da luta, parecia que a cobra estava em vantagem e o felino não tinha chance de sobreviver. Mas essa foi a primeira impressão. O grande felino se libertou das garras da cobra, saltou para trás como em um jogo de computador e contra-atacou o réptil. No final, a luta terminou bem para o leopardo. Embora ferido, ele venceu e conseguiu... comer a cobra. Mas não pense que a piton é uma presa fácil. Para essas grandes cobras, é normal comer um crocodilo. Portanto, o leopardo não seria uma presa irreal para as pitons. Instinto de sobrevivência São palavras para descrever o que está acontecendo nesse vídeo com relação ao antílope palanca vermelha. Para quem não sabe, o palanca vermelha habita a África. Pesando cerca de 300 quilos e medindo cerca de 160 centímetros de altura, é considerado o segundo maior antílope do mundo depois do Elante. No entanto, os astutos e ágeis leões encontraram uma maneira de atacar esse animal. Os predadores atacaram em dupla e não facilitaram as coisas para o antílope. De longe, parecia que o antílope não tinha a menor chance. Apesar da pouca chance, o palanca vermelha ainda encontrou uma maneira de contornar a situação. Ele se levantou e fugiu, mancando com todas as suas forças para longe dos leões. No entanto, esse foi apenas um recuo tático dos predadores. Eles esperaram alguns minutos e atacaram novamente. Não tiveram sucesso novamente, e o antílope conseguiu mais alguns minutos para descansar. Agora, porém, seus ferimentos eram muito mais graves. O animal já não conseguia mais se mover normalmente e se arrastava como podia. Não tinha como tirar uma carta da manga e correr em grande velocidade para escapar. Só restou tentar se esconder, mas não era o dia para o palanca vermelha. Os leões terminaram de dominá-lo debaixo da árvore. O peso médio desse animal é de 220 quilos. Imagine que jantar farto esses dois leões aproveitaram. Agora vamos mergulhar no Oceano Sem Fim e curtir as lutas incríveis dos tubarões mais perigosos. Tubarão-tigre vs. tubarão-martelo O tubarão-tigre é considerado um dos tubarões mais perigosos do mundo porque é um predador muito agressivo e com sentidos bem desenvolvidos. Sua sede de sangue é algo programado em seu DNA. Fato interessante. O tubarão-tigre, o tubarão-cabeça-chata e o tubarão-branco são normalmente chamados de os três grandes assassinos, por causa de seu frequente envolvimento em ataques a humanos. No entanto, nesse vídeo registrado na Louisiana, as pessoas não foram as vítimas. Foram espectadores assistindo o tubarão-tigre atacar seu parente, o tubarão-martelo. Curta esse vídeo se você não achava que os tubarões podiam atacar outros tubarões também. Olhando de longe, a luta parecia um ataque covarde. O tubarão-tigre esperou o momento certo e agarrou o tubarão-martelo bem na lateral do tronco. A vítima não conseguiu reagir, mas o tubarão-tigre não planejou resolver em um só ataque. Ele soltou o tubarão-martelo por alguns segundos, nadou ao redor dele e voltou a atacar, fazendo exatamente o mesmo ataque. O vídeo termina nesse ponto, mas pareceu que o segundo ataque seria o último. Não importa como você analise, é irreal uma presa machucada conseguir escapar de um tubarão grande e saudável com seus dentes afiados. Tubarão vs Polvo Quando um tubarão está com fome, é melhor não ficar em seu caminho. Consegue imaginar algo além de uma tragédia? Veja só. Não era o maior, mas ainda assim um tubarão em busca de presa se deparou com um polvo camuflado em algum lugar das rochas. Com confiança, ele nadou até o polvo e tirou ele do seu esconderijo. A caçada não durou muito, pois alguns movimentos do predador foram suficientes para deixar o polvo completamente exausto e parar na boca do tubarão. Pesquisadores do mundo marinho estão me aborrecendo. Deve ter isso o que pensou o tubarão do vídeo a seguir ao se deparar com uma serpente marinha, embora não seja a presa mais nutritiva. Mas ainda assim é uma presa fácil. Ele nadou atrás dela, abriu a boca, mas opa! O tubarão bateu em algo que servia de proteção para uma câmera. Por causa disso, a serpente teve a oportunidade de fugir rapidamente e o tubarão ficou sem nada. Depois de um tempo, como você pode ver, o mesmo tubarão voltou e decidiu se vingar do equipamento que o atrapalhou, que privou o tubarão de um delicioso almoço. Tubarão vs Tartaruga A próxima luta aconteceu na costa da região australiana de Ningaloo, na Austrália Ocidental. Graças à água cristalina, podemos ver o que está acontecendo sem nem mergulhar ou usar equipamento especial. Dessa vez, com certeza nenhum dos espectadores interferirá no processo natural. Um tubarão-tigre perseguiu uma deliciosa tartaruga que estava totalmente despreparada para o ataque. E se você considerar toda a manobrabilidade dos tubarões-tigre, as chances de fuga da tartaruga parecem quase nulas. Afinal, graças à sua barbatana dorsal, o tubarão-tigre pode dar golpes rápidos. Também serve como uma dobradiça que permite que o tubarão gire o corpo rapidamente. E a camada reflexiva da retina permite capturar melhor a luz, o que, por sua vez, dá ao tubarão uma melhor visibilidade e condição favorável. Você escuta tudo isso e pensa, não, a tartaruga não tem chance. No entanto, o ataque inesperado do tubarão não foi o motivo para o que aconteceu. Muito provavelmente era uma tartaruga ninja, só assim para ela se esquivar com tanta habilidade. A tartaruga se virava para que o tubarão só atacasse seu casco, o que impediu o predador de usar seus dentes afiados para feri-la mortalmente. Como resultado, não importava o quanto o tubarão tentasse, não importava de que lado nadasse, a pequena tartaruga conseguiu sair ilesa. Tubarão vs Moreias Moreias, o que você sabe sobre esses animais? Você sabia que uma das espécies de moreias apresenta uma mandíbula adicional? Ao agarrar a presa, a moreia a empurra goela abaixo. Isso permite que o predador casse peixes muito grandes. Não é difícil perceber que as moreias não são presas fáceis como pequenas tartarugas ou lulas. No entanto, o tubarão no vídeo a seguir decidiu caçá-la assim mesmo. Ele foi atrás de uma moreia entre os recifes em que elas costumam viver, e então nadou na direção de uma e agarrou seu torso com seus dentes afiados. O ataque do tubarão foi mortal porque a presa não conseguiu se livrar dele. Grande Tubarão Branco vs Lobo Marinho O que seria desse episódio sem o Grande Tubarão Branco? Esse predador é famoso em todo o mundo por muitos motivos. Por exemplo, a força da mordida do Grande Tubarão Branco é mais de quatro vezes a de um leão. Além da sua mordida poderosa, o tubarão tem uma coloração única que o torna pouco camuflado debaixo d'água. E isso acontece mesmo, considerando seu enorme tamanho. Esse tubarão pode atingir um comprimento de mais de cinco metros. Bem, como os grandes tubarões brancos têm um torso grande, isso significa que a boca é enorme. E como consequência, o predador tem muitos dentes. Na parte de dentro da boca tem várias fileiras de dentes triangulares afiados de até cinco centímetros. O número pode chegar a 300, mas em alguns casos chega a 3 mil. A peculiaridade dos dentes é que cada um deles possui uma serrilhada especial que ajuda a tornar a mordida mais dolorosa e grave. Com tanto tamanho e tanta força, pode parecer que o Grande Tubarão Branco devesse ser lento. Mas não é. Na verdade, o Grande Tubarão Branco pode nadar até 56 quilômetros por hora. Agora pense bem, que chances essa foca teria contra essa fera? Isso mesmo, chance nenhuma. Tubarão Martelo O próximo animal subaquático, que já foi mostrado nesse episódio, é justamente um dos habitantes mais assustadores dos mares e oceanos do mundo. A forma incomum da cabeça do Tubarão Martelo é impressionante e levanta algumas questões. Alguns pensariam que, como os olhos estão tão distantes, a visão do tubarão seria ruim. Mas quem pensa assim está redondamente enganado. Na verdade, é justamente o contrário. Devido a esse posicionamento dos olhos, eles dão ao tubarão uma visão de 360 graus. O peixe pode até ver o que está acontecendo nas suas costas. Mas o Tubarão Martelo é tão versátil que pode caçar mesmo sem os olhos. Como? É simples. Ele é auxiliado por seus órgãos sensoriais únicos que lhe permitem captar campos elétricos. Com isso, o predador consegue perceber outros animais a vários quilômetros de distância, mesmo em condições de visibilidade zero. E sim, como muitos podem pensar, as arraias elétricas são uma das presas favoritas desses tubarões. Eles as encontram facilmente e as capturam com suas mandíbulas implacáveis. Mas se você acha que isso só acontece na natureza, está enganado. Esse vídeo mostra um Tubarão Martelo atacando uma raia em um oceanário. Não está claro o que o levou a fazer isso. Talvez isso seja um alerta para a equipe de que os animais devem ser melhor alimentados. De qualquer forma, a presa não teve chance alguma. Em primeiro lugar, era várias vezes menor que o tubarão. E em segundo lugar, não conseguiu se esconder do predador. Os órgãos especiais teriam ajudado ele de qualquer forma. E de novo, um Tubarão Martelo. Dessa vez, o predador com formato de cabeça inusitado foi o peixe jude, ou como também é chamado, Garoupa do Atlântico. O peixe é bastante grande, pode atingir 2,5 metros de comprimento e pesar até 455 quilos. No entanto, o tamanho da presa no caso do Tubarão Martelo faminto só será uma vantagem para o predador, porque ficará ainda mais saciado. Segundo testemunhas, a Garoupa do Atlântico foi fisgada por pescadores. Provavelmente, eles puxaram ela muito rápido, o que resultou em um estômago inchado. Isso fez com que a Garoupa do Atlântico ficasse pendurada na água e mal se movesse, tornando-a uma presa fácil para o rápido e ágil tubarão. Embora o vídeo não mostre tudo, podemos contar com a narração do homem atrás da câmera. Ele disse que o Tubarão Martelo atacou repetidamente a Garoupa do Atlântico e acabou matando o peixe. No entanto, por causa da boca pequena do tubarão e das escamas ásperas da presa, o predador não conseguiu devorá-la. Ele precisava da ajuda de outros tubarões que não estavam ali naquele momento. O tubarão tentou o quanto pôde e por fim desistiu e nadou para longe. Tubarão vs Foca Hoje já tivemos o grande tubarão branco e você viu o que ele pode fazer e o quão perigoso e ágil é essa fera dos mares. E esse vídeo será mais uma prova disso. Ele mostra como o grande tubarão branco sentiu sua presa a muitas centenas de metros de distância. Eram várias focas. Com a ajuda de seus dentes, o tubarão calculou a localização das presas e logo chegou até elas. As focas que perceberam ficaram impotentes e começaram a nadar desorientadas. Porém, algumas delas, por uma infeliz coincidência, acabaram nadando na direção do predador. Tubarão cabeça chata se tornou uma presa. Esse é o tipo de frase que você não vai ouvir com muita frequência, porque o tubarão cabeça chata é com certeza um dos mais perigosos do planeta. Esse predador tem a característica de um tipo especial de movimento durante a caça. Ele muda drasticamente a direção e muitas vezes seu focinho se eleva. Isso sugere que ele está acostumado a conseguir alimento na superfície da água. Por isso, aliás, muitas vezes seu alvo são as pessoas. E por causa disso, em 1916, houve um ataque em Nova Jersey, que inspirou o escritor Peter Bentley a escrever o clássico romance Tubarão. O tubarão cabeça chata é um animal muito perigoso, mas não há animal na natureza que seja invulnerável. E esse vídeo é a prova disso. Um grupo de amigos estava pescando. Eles pegaram um tubarão cabeça chata e ficaram felizes quando, de repente, um peixe maior apareceu. Foi um outro tubarão que mordeu a cauda do tubarão cabeça chata em um piscar de olhos. O vídeo não registra como isso terminou, mas, segundo testemunhas, o tubarão maior deu conta de sua presa. Vamos voltar para a Terra. Aqui também existem criaturas muito perigosas esperando por nós. E eu estou falando das cobras. Elas regularmente se infiltram nas casas, superam obstáculos, caçam pessoas adormecidas e podem até se esconder em uma árvore de Natal ou atrás de uma geladeira. Olhe em volta. Talvez uma cobra esteja bem perto de você. A mulher estava tranquilamente descansando em uma rede com seu filho. Estava balançando e nem suspeitou que uma enorme serpente estava espreita logo atrás. Você já viu uma coisa dessas? A mulher se levanta da rede, se vira, mas ainda não vê o réptil e continua a embalar o seu bebê. Por fim, ela percebe o imenso perigo e reage instantaneamente. Pega a criança e corre o mais longe possível. Pois bem, parece que a serpente não ia atacar ninguém. Ficou por ali mais um pouco e depois rastejou para longe. Famílias Em outro caso, tem duas famílias na casa. As mães estão cuidando de seus filhos enquanto assistem TV e conversam. Eles não sabem que é uma serpente bastante grande a poucos metros deles. Surpreendentemente, a criança foi a primeira a reagir, dizendo Tem uma cobra dentro de casa! A mãe respondeu Está fora, não dentro da casa. Foi por pouco. Os adultos deveriam ter acreditado nos poderes de observação da criança. Felizmente, esse fato não levou a uma tragédia. Varanda Eu não invejo quem mora na Austrália. É fato que lá você pode ter muitas oportunidades, um bom padrão de vida e outras coisas positivas. Mas criaturas assustadoras estragam tudo. Ao sair de casa com os filhos, uma australiana viu uma serpente bem na varanda. A mulher entrou em pânico, jogou longe o cesto de roupa suja e começou a tentar afastar o réptil que estava próximo de uma de suas filhas. A menina tentou escapar e acabou pisando na serpente, o que suscitou a fúria do réptil. Felizmente, a víbora rastejou para longe e todos escaparam sãos e salvos. Na Austrália é assim. Sono Você dorme bem? Você não sofre de insônia e adormece rapidamente? Se é o seu caso, ótimo. Mas talvez o vídeo a seguir o mantenha acordado por algumas noites. Aqui vemos uma câmera de segurança instalada em uma casa filmando uma mulher dormindo. Uma serpente perigosa espreita ao lado dela. No escuro, olha para sua futura presa com terríveis olhos de fogo. Quando a mulher movimenta a perna, a serpente ataca. A vítima não percebeu o que estava acontecendo e não acordou de pronto. Apenas alguns segundos depois, notou o agressor e saiu correndo do quarto. Embora tenha sido assustador, tudo acabou bem. A mulher chamou o filho e juntos encontraram a víbora. Depois disso, o réptil foi capturado pelos socorristas que a devolveram à natureza. Próximo A noite e a serpente são uma combinação assustadora. E você já viu isso. E tem mais. Nessa gravação, uma garota se levantou de manhã e se dirigiu à geladeira. Sem perceber, ela quase pisou em uma serpente, ficando apenas alguns centímetros entre elas. A menina fecha a geladeira e volta, quase pisando no bicho outra vez. Depois de alguns minutos, a menina retornou à cozinha e só então viu o réptil. Ainda bem que ela notou pelo menos na terceira vez. Logo, os socorristas chegaram e capturaram um réptil que não chegou a atacar. Natal Você gosta de decorar sua árvore de Natal para as festas de fim de ano? Que tipo de brinquedos costuma pendurar? Diz pra mim nos comentários. Na África do Sul, além dos enfeites e guirlandas, é possível encontrar uma serpente viva na árvore. Mas não pense que essa é uma tradição tão estranha dos povos da África do Sul. É que esse réptil foi mais um que invadiu a casa alheia e assustou todo mundo. Certa família ficou chocada quando encontrou uma víbora venenosa escondida em sua árvore de Natal. O réptil habilmente se disfarçou na guirlanda, mas não ficou para o Natal. O socorrista chegou ao local, agarrou a invasora com a ajuda de uma pinça especial e a colocou em um recipiente próprio. A rastejante era uma boneslang, uma espécie muito agressiva e perigosa que costuma atacar sem hesitar. Os membros dessa família tiveram sorte que o ataque nunca aconteceu. Parece ter sido o presente de Natal. A próxima é uma ainda mais perigosa. A lendária cobra real. Essa é a maior serpente venenosa do mundo. Tem em média de 3 a 4 metros de comprimento. É fácil entender o choque dos membros dessa família quando uma gigante tão tóxica entrou em sua casa. O pai da família reagiu rapidamente. Do mesmo modo, o irmão mais velho agarrou o mais novo e os três se trancaram em outro quarto, onde era seguro. Apenas alguns segundos depois que as portas se fecharam, a cobra real já estava tentando entrar na sala. Em questão de segundos, três vidas inocentes foram salvas. De repente Uma mulher estava sentada na varanda na sua casa na Tailândia cuidando da própria vida, quando em uma fração de segundo tudo mudou. De repente, ela foi atacada por uma serpente que surgiu do nada. A horrenda visita fez a mulher se levantar e pular e entrar na casa pela porta da frente. Foi assustador ver essa criatura se contorcer e rastejar em algum lugar sob a mobília. Eu não sei como acabou a história, mas os moradores da casa com certeza tentaram não pisar no chão por alguns dias. As serpentes não só entram em casas, mas também em estabelecimentos. Vamos dar uma olhada em um desses casos. Nesse vídeo feito na Tailândia, uma delas rastejou para um cybercafé local, causando estragos. Ela deslizou pela porta e imediatamente atacou um visitante e o picou. Na tentativa de escapar, o cliente trombou com outro e os dois caíram. Os demais presentes na ocasião correram pela sala e tentaram se afastar o máximo possível da perigosa criatura. Para lívidos envolvidos, se descobriu que a atacante não era tão perigosa. Pelo menos não era venenosa. Delegacia de Polícia Mais uma vez um fato que ocorreu na Tailândia. Muitos incidentes com serpentes acontecem por ali, você não acha? Talvez a Austrália não seja tão perigosa quanto a Tailândia. Mas não é isso que estamos falando agora. Vemos uma delegacia de polícia onde uma serpente rasteja furtivamente. Ela se dirige a esse homem imediatamente. Aparentemente ela queria acabar com ele ou pelo menos machucá-lo, mas não esperava que seria tão difícil essa luta. O homem reagiu rapidamente e neutralizou a ameaça a sangue frio. Um sujeito entra em sua propriedade e faz suas rondas. Ele decide ir até o balde e despejar a água sem nem perceber que há uma serpente a espreita ao lado do balde. Ela reagiu ao movimento dele ao estender a mão para o balde e tentou picar o homem indiaisplicente. Mas ele reagiu rapidamente e conseguiu retirar a mão, pulando para uma distância segura e sair correndo dali. Banheiro Um dos lugares favoritos das serpentes é o banheiro. Muitas vezes elas são encontradas ali, o que é assustador, pois poucas pessoas esperam que uma serpente possa se esconder ali. Mas como as serpentes vão parar no banheiro? Segundo especialistas, elas entram pelo sistema de esgoto, passam por tubos horizontais sem curvas acentuadas localizadas nos primeiros andares dos edifícios, assim como por tubos verticais dos andares superiores. Não é tão difícil assim, até os roedores são capazes de rastejar por canos. Imagine serpentes. Gato E aqui estamos nós de novo. Onde você acha? Na Tailândia, é claro. Esse país não para de nos surpreender com casos de cobras, e o próximo envolveu um gato. Um gato branco cheirou uma serpente debaixo de um carro e tentou mexer com ela, mas felizmente seu dono estava lá. Ele não arriscou a vida do gato e rapidamente agarrou o bichano e se trancou dentro de casa com ele. Como você pode ver, o bicho era enorme. Embora os gatos sejam capazes de lidar com serpentes, é melhor nunca arriscar. Um gigante desses poderia muito bem acabar com o gatinho branquinho e fofinho. Barras Uma cobra igualmente grande aparece nessa gravação feita em uma casa na Malásia. À nossa frente está uma serpente que já se infiltrou na área residencial. Ela rastejou até uma porta com grades. Essas grades podem proteger contra ladrões ou grandes mamíferos predadores, mas certamente nada protege contra uma serpente enorme e ágil, que superou habilmente a proteção e penetrou na casa. Uma coisa semelhante aconteceu na frente desses familiares da África do Sul. Eles viram uma grande serpente negra entrar em sua casa e imediatamente contataram os socorristas. Foi constatado ser uma grande mamba negra, uma das víboras mais perigosas da África. A mamba negra não atacava as pessoas, mas se escondia debaixo da cama, só complicando a situação. Mas felizmente a equipe de resgate conseguiu pegar a criatura venenosa e levá-la para fora da casa. Atrás da geladeira Você costuma limpar atrás da geladeira? Eu acho que muitos de vocês nem olham lá. Talvez devessem fazer isso hoje, porque pode haver convidados perigosos lá atrás. Talvez até serpentes reais, como nesse vídeo. Qualquer coisa ligue para esse cara, ele sabe como resolver esses problemas. Arbusto É ótimo ter uma propriedade na qual você pode cultivar. Mas nem tudo são flores. Todos os tipos de animais podem entrar lá. É como mostra o vídeo de uma mulher trabalhando. Ela estava serrando uma sebe e não percebeu que quase cortou uma serpente com a serra. É claro que o bicho não gostou e se vingou atacando a mulher. Embora o réptil a tenha picado, tudo acabou bem. A mulher foi tratada e a serpente foi eliminada. E finalmente eu vou dizer a você. Caso pense que as serpentes adoram penetrar apenas nas casas e pelo menos no carro você pode se esconder delas, você está errado. Mesmo lá, ninguém está seguro. Por outro lado, se a cobra não estiver dentro, mas fora, você pode fazer uma viagem tranquila e interessante. Uma cobra no quarto ou no banheiro é certamente uma visão assustadora. Mas é muito pior quando as cobras caem do céu. Vamos dar uma olhada numa chuva inacreditável na forma de cobras, aranhas, peixes e até tubarões. Polvo. A China é um país rico em frutos do mar. É tão rico nisso que os frutos do mar literalmente caem do céu naquele país. Isso já aconteceu pelo menos uma vez. Em junho de 2018, a cidade chinesa de Qingdao viu uma chuva incomum de criaturas marinhas. Polvos, camarões e estrelas do mar caíram sobre os moradores da cidade. A chuva estava forte. Os moradores encontraram criaturas marinhas em estradas, carros e até linhas elétricas. É claro que a chuva rara não passou despercebida. O mundo inteiro soube disso através das redes sociais que os chineses inundaram de fotos. Os meteorologistas explicaram a chuva estranha de forma muito simples. Na opinião deles, as criaturas marinhas que caíram sobre a cidade foram vítimas de uma forte tempestade no mar amarelo. Nesses casos, os animais podem chegar a centenas de metros ou mesmo quilômetros do mar. Em geral, a chuva de criaturas marinhas é um fenômeno incomum. Mas não é o fenômeno mais raro. Um ano antes da estranha precipitação em Qingdao, por exemplo, uma chuva semelhante caiu no México. No final de setembro de 2017, todos os moradores receberam peixes de graça que literalmente caíram do céu sobre suas cabeças. Aconteceu na cidade de Tampico, Taumalipas. Como no caso da chuva chinesa, ela foi causada por uma tempestade. Pouco antes da chuva de peixes, a tempestade tropical Pilar formou-se na costa oeste do México e desenvolveu uma velocidade considerável. Aparentemente, a tempestade levantou peixes da água a grandes alturas e os despejou em uma cidade mexicana. A chuva de peixes, embora interessante, não é o fenômeno mais agradável. Você tem que admitir, não é legal ter todos os tipos de polvos voando do céu até você, certo? Mas certamente há coisas piores. Uma chuva de sapos, por exemplo. Esse caso aconteceu em 2005, na cidade sérvia de Ozaki. Os moradores pensaram que era o fim do mundo, quando uma nuvem de forma e cores estranhas apareceu no horizonte. Afinal, uma horda de milhares de sapos estava avançando em direção a eles. De acordo com as testemunhas, eles viram pela primeira vez uma nuvem estranha que parecia aparecer do nada. As pessoas saíram para assistir a um espetáculo tão extraordinário, quando de repente milhares de sapos começaram a cair do céu. As pessoas entraram em pânico e se amontoaram dentro de casa. E todo o tráfego da cidade parou. Houve um boato entre os moradores de que um avião carregando sapos explodiu no ar, mas os especialistas rapidamente os tranquilizaram. Segundo o climatologista Slavisa Ignatovic, a tempestade foi a culpada. Sim, era uma tempestade de novo. Como ele disse, muito provavelmente o redemoinho levantou água da superfície de algum pântano ao lago, sugando os sapos que viviam lá. Então o turbilhão levou esse pântano volátil para a cidade, onde as rãs choveram bem nas cabeças dos moradores aterrorizados. Milhares de sapos caindo em sua cabeça é uma experiência muito desagradável. Mas o que dizer de alguma coisa ainda pior? Como aranhas? Sim, pode acreditar, existe esse tipo de chuva. Algo como se os australianos já não tivessem aranhas assustadoras suficientes. Muitas casas estavam cobertas de teias de aranha que chegavam até o teto. Mas mais aranhas negras caíam de grande altura e os moradores não entendiam o que fazer com isso e para o que se preparar. Mais uma vez, nenhum fim do mundo estava visto. Os cientistas tranquilizaram os moradores novamente, dizendo que a causa da chuva de aranhas foi... Você acha que foi um tornado? Não, dessa vez não houve tempestades. Naturalistas disseram aos habitantes que as aranhas usavam o método de balão enquanto migram. Esses animais tecem teias nas copas das árvores. Depois o vento as pega e as joga por longas distâncias. Segundo os cientistas, as aranhas podem flutuar até 3 quilômetros acima do solo. Daí a sensação de chuva de aranha. Os cientistas acreditam que essa precipitação de artrópodes tem até suas vantagens, aliás. As aranhas podem ajudar as pessoas no combate às pragas na agricultura, porque esses artrópodes são os principais caçadores de insetos. Uma aranha lançada do céu em algum campo eliminará rapidamente os inimigos. Os australianos tiveram sorte de ter aranhas caindo sobre eles do céu. Mesmo que seja desagradável, sempre pode ser pior. Um tubarão ou uma chuva na forma de cobras podem cair do céu, por exemplo. É difícil de acreditar, mas já aconteceu. Fique atento para conhecer esses estranhos fenômenos e ver outras chuvas incríveis que vão te surpreender. Tubarão Está chovendo tubarões. É difícil acreditar que isso seja mesmo possível, mas a história de fato conhece pelo menos um desses episódios. No entanto, é difícil chamá-lo de chuva. Pelo contrário, é uma mini chuva. Em 2015, crianças na Virgínia encontraram um filhote de tubarão no Jardim da Frente. Aparentemente, ele caiu do céu. Mas como ele foi parar lá? Outra tempestade é a culpada? Segundo os cientistas, nenhuma tempestade foi a culpada. Muito provavelmente, o tubarão foi puxado para fora de água por alguma ave de rapina que o deixou cair descuidadamente no quintal. Algo semelhante foi observado na Austrália. Alguns anos atrás, motoristas encontraram um tubarão morto em uma estrada. Como você pode ver, é muito maior do que o bebê tubarão encontrado no quintal da Virgínia. Fotos do predador se tornaram virais nas redes sociais e até causaram pânico em alguns moradores supersticiosos, que pensavam que sua área havia sido invadida por tubarões. Os biólogos sugeriram que não havia chovido e que o tubarão havia simplesmente sido jogado na estrada por alguém. Mas talvez eles tenham errado. Já que está chovendo aranhas na Austrália, por que não pode chover tubarões também em outro lugar? Ok, dizer que está chovendo tubarões é um exagero. Ainda assim, um casal de tubarões na estrada dificilmente pode ser chamado de chuva. Mas e uma chuva inteira de animais? E não peixes ou camarões inofensivos, mas cobras? Aconteceu. A mais incrível chuva de cobras ocorreu em Memphis, Tennessee, Estados Unidos. Mas isso aconteceu há muito tempo, em janeiro de 1877. Por 15 minutos, as cobras, que tinham até 45 centímetros de comprimento, choveram sem parar sobre a cidade. Quando a chuva parou, as ruas ficaram repletas de cobras de cor marrom, escuro e preto. Os répteis estavam por toda parte. Nas calçadas, nas estradas, nos telhados e nos quintais. Você já pode adivinhar o motivo da precipitação em comum, não? O tornado foi ocupado novamente dessa vez. Mas isso foi algum consolo para os moradores que tiveram que trabalhar duro para limpar toda a bagunça, superando seu medo de cobras? Mas essa estava longe de ser a única ou primeira vez dessas chuvas. Os Estados Unidos viram outras chuvas envolvendo esses répteis e muito mais. Pássaros negros comuns. Uma deles ocorreu há relativamente pouco tempo. No estado do Arkansas, mais de mil melros comuns caíram do céu na véspera do ano novo de 2011. A cidade de Bibi foi particularmente atingida com o maior número desses pássaros caindo em suas proximidades. Curiosamente, a chuva de melros caiu apenas sobre o Arkansas naquela noite. Nenhum pássaro de outra espécie foi encontrado. Infelizmente, os pássaros não sobreviveram. Mas, curiosamente, eles não morreram ao bater no chão. Pesquisadores que estudaram as aves concluíram que os melros pareciam ter colidido com algum objeto no ar e voaram para o chão já sem fôlego. Alguns pensaram que os pássaros foram pegos em uma nuvem de tempestade, onde foram atingidos por uma forte chuva de granizo, enquanto outros dizem que um bando de pássaros havia atingido um avião ou um helicóptero. Mas não era nada disso. Os pássaros foram atingidos por fogos de artifício de ano novo. Raposas voadoras Algo semelhante aconteceu há alguns anos na Austrália. Houve uma estranha chuva de raposas voadoras. Não, não de raposas astutas que sabem voar, mas de morcegos, ou morcegos frugívoros para ser mais preciso. Eles estão listados no livro vermelho. Muitas áreas, incluindo Campbell Town, estavam repletas de milhares de criaturas voadoras que caíram do céu. A causa da chuva em comum não foi uma tempestade, tornado ou fogo de artifício, mas o calor do qual os australianos estão acostumados. A temperatura ultrapassou os 40 graus Celsius, o que é um perigo para essas raposas. Com tanto calor, elas perdem um controle sobre si mesmas, param de navegar no espaço e caem no chão. Assim, os australianos conseguiram tal chuva. Eles esperam que essa tenha sido a última chuva desse tipo. E que haja mais chuvas comuns sobre a área da Austrália. Que tipo de chuva você tem mais medo de pegar? Pessoalmente, eu tenho mais medo da precipitação na forma de aranhas. Mas é muito mais assustador se uma aranha entrar em seu ouvido e tecer uma teia lá dentro. Os momentos com aranha mais assustadores e emocionantes estão a seguir em nosso episódio. Surpresa! Onde as aranhas podem se esconder? Em suas tocas, nos cantos escuros dos quartos, no teto, nas paredes e... nos ouvidos humanos. Sim, você ouviu bem. Muito assustador. E não pense que isso foi um incidente isolado. Aranhas nos ouvidos são bastante comuns. Em 2019, no Vietnã, médicos extraíram uma aranha viva do ouvido de uma paciente. A mulher estava reclamando de dor de ouvido e um endoscópio mostrou que um intruso era a causa da dor. Algo semelhante aconteceu em 2020. Médicos da província chinesa de Sichuan extraíram uma aranha da orelha de uma aposentada que vivia lá uma semana. Durante esse tempo, ela até teceu uma teia no ouvido da mulher. Aqui está outra fobia para se somar às outras. Parede Talvez você esteja convencido de que não há aranhas em sua casa. Bem, então dê uma olhada nesse vídeo. O cinegrafista recua lentamente, filmando uma parede com várias dúzias de artrópodes sentados nela. Parece muito assustador. Em seguida, o cinegrafista joga um objeto na parede e as aranhas imediatamente se espalham. Deixando a parede em branco, você não diria que houve uma invasão de aranhas aqui apenas alguns segundos atrás? Quem sabe? Talvez enquanto você não esteja em casa, também tenha um monte de artrópodes desagradáveis vagando pelas suas paredes. Aqui está outra parede, mas do lado de fora. O que você vê nas primeiras fotos não é um animal peludo preso em um buraco. Mas o cinegrafista não sabia disso. Tentando descobrir o que era, ele tocou a coisa fofa com um bastão. Para o choque e surpresa do cinegrafista, dezenas e centenas de aranhas saíram daquela coisa peluda. Em apenas alguns segundos, elas se espalharam em diferentes direções. E ele filmou um material realmente sinistro, digno de um bom filme de terror. Lutando com um gigante Imagine, você chega em casa cansado depois do trabalho ou da escola. Vai até a cozinha e vê isso. Tenho certeza que depois disso, o cansaço vai desaparecer totalmente. Um monstro de pernas compridas ocupando a cozinha. O que poderia ser mais assustador e nojento? Você tem que se livrar dele, enfrentar seus medos. Foi exatamente isso que esse cara fez. Na verdade, a aranha não entrou em sua casa, mas na casa de seu amigo. Mas isso não importa. Ele decidiu ajudar seu amigo e começou a pegar a aranha. Aranha, é claro, não ia desistir assim. O artrópode se esquivou o melhor que pôde e até conseguiu se esconder no armário. Fez isso também que não foi encontrada imediatamente. O cara teve muito tempo para procurar e encontrar uma aranha enorme. Felizmente, no final, ele conseguiu neutralizar o monstro. A luta com o gigante foi encerrada com sucesso. Mãe E aqui está outro vídeo de uma aranha mãe. Nada incomum ou assustador acontece no início. A grande aranha apenas se senta no braço do cinegrafista. É assustador e desagradável, mas é suportável. Onde estão seus bebês? Talvez ela esteja esperando eles voltarem. Não! Lá estão eles, bem em suas costas! Assim que as aranhas começam a se mover, fica complicado. Essa imagem poderia estar em um filme de terror. Como o cameraman tem coragem de não largar esse emaranhado do inferno? Centenas e milhares Se de repente você vira uma aranha em sua casa, tente cobri-la com algo. Com uma jarra ou uma caixa, por exemplo. Depois disso, jogue a aranha fora ou tire-a de casa. Não é uma boa ideia matar a aranha. Caso contrário, pode acabar assim. É uma visão assustadora, o que faz você se sentir mal. Havia uma aranha e agora existem dezenas ou até centenas. O autor do vídeo não teve sorte. Ele pegou uma aranha fêmea que estava grávida. E a prole era saudável e ativa. Do nada, ele tem muitas aranhas agora espalhadas pela casa. Não foi uma boa ideia. Viagem O que pode estragar uma viagem de carro? Estradas ruins, um pneu furado, gasolina que acaba ou a má sorte? E que tal dar uma carona para alguém assim? Essa enorme aranha semeou uma confusão inacreditável entre os passageiros do carro. Mesmo quando estava sentado ao lado das janelas, eles estavam com medo. Mas quando o monstro rastejou pelo telhado, os passageiros começaram a gritar de medo. O vídeo termina no ponto mais interessante. Parece que no fim dele a aranha cai dentro do carro. Como o vídeo terminou? O que você acha? Se você vive em uma área onde as aranhas não são incomuns, você não pode relaxar por um segundo. Esses artrópodes podem estar esperando por você em qualquer lugar, até no banheiro. Essa imagem não é incomum para os australianos. Por esse motivo, muitos deles sempre lavam o vaso antes de usá-lo. Afinal, quem sabe quais aranhas podem se esconder atrás da borda? Entre elas, existem alguns monstros venenosos. Vítima Vamos dar um tempo das aranhas-mães e ver o que as aranhas podem fazer em ação. Nessa filmagem, vemos uma aranha gigante do tamanho de uma placa. Segundo o cameraman, tinha até 30 centímetros. Ela seria capaz de atacar e devorar o homem como uma espécie de monstro? Não, não faria isso. Mas o azarado da vez foi o gambá que estava por perto. Na verdade, a aranha estava de olho nele desde o início. A aranha não soltou sua presa até o último momento. O gambá, aparentemente, imediatamente se resignou ao seu destino. Embora tenha tentado resistir lentamente, logo a fera parou de mostrar sinais de vida. E a aranha teve um excelente jantar. E aqui temos uma aranha comedora de pássaros que foi filmada. Esses artrópodes geralmente comem insetos e aranhas menores, mas às vezes se alimentam de roadores, pássaros e peixes. Os marsupiais, como você pode ver, também estão em sua dieta. Aliás, entre outras coisas, elas também são venenosas. Em suma, são verdadeiras máquinas de matar. Então, você viu momentos assustadores de aranhas e se aprendeu que esses artrópodes podem rastejar em seus ouvidos, se esconder nos lugares mais inesperados e até se mover pelo céu em teias finas. Mas o que mais elas podem fazer? E que outras coisas interessantes podem ser ditas sobre elas? Fique ligado para descobrir. A seguir, compartilharei alguns fatos sobre aranhas que vão te surpreender. 1. Não há um único país na Terra que não tenha aranhas. A maioria das diferentes espécies vive na América do Sul e Central. Há também muitas delas no Sudeste Asiático e na Austrália. No entanto, em outros continentes também há bastante delas. Mas não há aranhas na Antártida. Então, se você é um aracnofóbico, o Polo Sul é o único lugar onde você pode respirar com facilidade. 2. Todos vocês já rasgaram teias de aranha pelo menos uma vez, não? Rasga com bastante facilidade, mas nem todas as espécies de aranhas tecem teias frágeis. A aranha da casca de Darwin faz a teia mais forte do mundo. Essa espécie de aranha tem teias cerca de 10 vezes mais fortes que o Kevlar, que é usado para fazer coletes blindados e equipamentos de proteção. 3. Apesar de muitas pessoas terem medo de aranhas e desejarem que elas não existissem, as próprias aranhas são muito úteis para as pessoas. E para o ecossistema como um todo. Elas exterminam um grande número de insetos, inclusive os perigosos, como mosquitos que transmitem doenças perigosas em países tropicais. 4. Todo mundo sabe que o louva-a-deus fêmea pode comer o louva-a-deus macho após o acasalamento, certo? Isso não acontece apenas no caso desses insetos verdes. As aranhas também são canibais. Às vezes acontece que a fêmea come o macho após o acasalamento. Em algumas espécies, as aranhas jovens recludem de ovos e comem sua própria mãe, inclusive. E algumas aranhas come seus congêneres sem uma boa razão, apenas por diversão. 5. Estatisticamente, cerca de 95% a 99% das aranhas são seguras e não venenosas. Então elas só podem assustá-la. Mas as aranhas venenosas não devem ser esquecidas. Seu veneno é especial. Por exemplo, o veneno de algumas espécies de aranhas tem efeito apenas em humanos e outros primatas. E para outros mamíferos não é uma ameaça. Entre elas está a aranha-teia de funil de Sidney. Mais notícias considerando que é uma das aranhas mais perigosas do mundo. 6. A propósito, quanto aos artrópodes venenosos, existem pequenas aranhas venenosas no Chile que são perigosas para as pessoas. Há especialmente muitas delas em áreas rurais. E os chilenos lutam contra elas de uma maneira interessante. Eles mantêm em suas casas outras aranhas, que são inofensivas para as pessoas e se alimentam principalmente de seus pequenos congêneres venenosos. 7. Os paleontólogos conhecem um grande número de animais extintos. Mas as aranhas são incrivelmente boas em se adaptar às mudanças nas condições. A maioria sobreviveu a todas as extinções globais na Terra. Os cientistas conhecem apenas cerca de mil espécies extintas de aranhas. Isso significa que muitas delas, que vagam entre nós, parecem mais ou menos as mesmas de milhões de anos atrás. Lembra da aranha que se instalou na orelha do humano? No ano, acontece que existem artrópodes ainda mais atrevidos que preferem viver sob a pele. E alguns vermes escolhem os olhos humanos como lar. Vamos dar uma olhada nas incríveis criaturas que vivem dentro de nós. Sanguessugas Esses vermes usam ventosas que primeiro se agarram às suas presas. A criatura então morde a pele alguns milímetros e injeta saliva na ferida. Não é difícil adivinhar que não é simplesmente saliva. Haverá também uma substância chamada irudina, que impede a coagulação do sangue. Assim, o animal continua até que tenha desfrutado o suficiente do sangue da pessoa. Esse processo geralmente pode levar cerca de uma hora. Por causa de sua interação com o sangue de outros seres, a criatura pode ser letal para humanos ou qualquer outra criatura. No mínimo, haverá uma infecção interna. Sujeira na boca Você poderia chamar assim uma comida de pouca qualidade que você considerou intragável, ou qualquer coisa que desagradou seu paladar. Você falaria isso porque nunca soube que são coisas realmente desagradáveis na boca. Existe uma coisa chamada miase oral. São larvas especiais que parasitam na boca humana. Ocorrem se algum hospedeiro entrar na boca e morder uma pessoa. Nem todos serão infectados, mas apenas aqueles com a imunidade mais fraca. As vítimas iniciarão o processo dentro de alguns dias e as primeiras feridas aparecerão. Aparecerão Ela se espalha rapidamente, então você pode nem ter mais tempo para entender o que está acontecendo. Leva muito tempo para curar e requer o uso de medicamentos fortes. Resumindo, fique esperto. Às vezes é melhor ficar de boca fechada. O verme que causou a cegueira Uma coisa chocante aconteceu com um homem. John Matthews de repente ficou completamente cego e não tinha ideia de como isso tinha acontecido. No entanto, um exame cuidadoso dos médicos esclareceu e a verdade, ou melhor, a causa, surpreendeu o homem. Descobriu-se que ele tinha um verme vivendo em seu olho, que comeu a retina. O minúsculo verme provavelmente foi engolido acidentalmente pelo homem e, por coincidência, rastejou para dentro de seu olho. Ainda não está claro o que exatamente era esse verme. O que se sabe com certeza é a existência de um verme chamado loa-loa. As larvas desse parasita se fixam nos olhos das pessoas. É assustador. E elas podem ser vistas por fora do olho. Mas você sabe qual é a coisa mais assustadora? Os sintomas desse monstro podem levar até um ano para aparecer. A única coisa a observar é não ser picado por nenhuma mosca infectada. Afinal, é assim que esses vermes entram no corpo humano. Grávida de uma lula Foi o que aconteceu com uma mulher de 63 anos. Normalmente nessa idade ninguém mais consegue ter filhos, mas não foi o caso dessa mulher. Ela comeu lula cozida, mas depois de comê-la sentiu algo muito estranho. Quando ela foi ao médico, descobriu que tinha 12 organismos brancos e semelhantes a cápsulas dentro de sua boca. Dentro das cápsulas havia um aparelho de ejaculação e sêmen de lula. Claro que ela não engravidou de verdade. Se você esperava que ela desse a luz a um homem lula, o primeiro super-herói de verdade, eu sinto muito, mas isso não aconteceu. Eu só romantizei um pouco a coisa. Mas vale lembrar que até jantar com frutos do mar pode ser perigoso. Poucas pessoas sabem, mas as aranhas podem ficar embaixo de sua pele. E aqui eu não estou romantizando. Foi o que aconteceu com Dylan Maxwell. Um homem que saiu de férias para Bali. Era para ser uma viagem ao paraíso, mas não foi bem assim. Em algum momento em que estava aproveitando a viagem, uma pequena aranha entrou na sua cicatriz da apendicite. Subiu pelo corpo e deixou o homem com essa cicatriz memorável. A princípio, o homem pensou que o animal havia rastejado por cima da pele. Mas depois de ser examinado por um médico, percebeu que a aranha estava há três dias dentro de seu corpo. Felizmente, a criatura acabou sendo retirada. Candiru Pertence ao gênero Vandélia, que pra mim parece nome de cantora da jovem guarda. Não parece? Na verdade, estamos falando de um peixe minúsculo e muito perigoso que vive nos rios da Amazônia. O perigo desse peixe chamado Candiru é que ele pode sentir o cheiro de amônia. Seu olfato é extremamente apurado. Tão apurado que assim que uma pessoa entra na água, o peixe nada até ela e penetra em qualquer buraco que puder. Sim, principalmente no orifício que você pensou. É claro que um ato tão corajoso levará o peixe à inevitável morte. Mas é claro também que o dano poderá ser irreparável. Esquistossoma Mais um parasita. E novamente é um verme. Um verme que é um verdadeiro estrategista com ciclos de vida com vários capítulos. No primeiro deles, o esquistossoma entra na água doce como um ovo. Então o verme muda de fase e se transforma. Depois o parasita entra em um caracol e vive lá. Após se desenvolver suficientemente, ele volta para a água e procura alvos maiores, que podem ser animais ou pessoas. O esquistossoma entra em nosso corpo através de água impura ou através da pele. Em ambos os casos, os vermes se espalham por todo o corpo e são particularmente perigosos quando se acumulam na bexiga e nos genitais. A esquistossomose é grave, tem diversos sintomas diferentes e causa inúmeros problemas. Às vezes os sintomas aparecem rapidamente, mas em outros casos podem não aparecer e os vermes permanecem dentro do corpo por muitos anos, causando doenças menores. Se você acha tudo isso muito nojento e não entende a crueldade da natureza com os seres humanos, vou te contar mais uma. Os animais também têm o azar de serem parasitados por coisas parecidas. Fique ligado para ver a coisa mais assustadora de todas. Peixe comedor de língua Parece título de filme de terror, não é? Na verdade, é um parasita realmente perigoso e incomum, que talvez você nunca tenha ouvido falar. Já te deixando tranquilo, ele não é perigoso para os humanos, e você vai ver porquê. Esse crustáceo entra pelas branquias ou boca do peixe e, com sete pares de garras afiadas, prende-se à base da língua do peixe hospedeiro e começa a sugar o sangue, atrofiando a língua. E você acha que é só isso? Tá só começando. A segunda etapa é ainda pior. A criatura começa a fazer o papel da língua do peixe. A criatura se liga aos músculos certos e vira a língua do peixinho. O mais curioso desse esquema é que o minúsculo parasita quase não causa desconforto ou dor ao hospedeiro. Ele só acaba com a língua e se alimenta do sangue e muco do peixe. O único perigo é se o parasita crescer demais e bloquear o acesso do hospedeiro ao esôfago. Mas essa é a exceção e não a regra. Enquanto você se recupera dessa história, vou lhe contar outro fato interessante sobre essa criatura. Ao nascer, são todos machos, mas assim que encontram um lar, transformam-se em fêmeas. O comprimento do corpo e das pernas aumenta e seus olhos encolhem. E o que é ainda mais curioso é que se o macho entrar em um peixe onde uma fêmea já se instalou, eles podem dar a luz direto na boca do pobre peixe. Leucochloridium paradoxum E aí está mais um verme. Esse aqui gosta de parasitar caracóis, o que é uma espécie de aquecimento antes dele parasitar pássaros. Leucochloridium paradoxum encontra seu caracol e literalmente brota através dele. E você arriscaria dizer o motivo? É que quando um dos brotos atinge o tentáculo de um caracol, fica muito parecido com uma lagarta. E isso, como todo mundo sabe, é algo que os pássaros adoram. Esperando que o caracol seja engolido por um pássaro, o verme contorce sua protuberância de propósito, para imitar o movimento e parecer muito uma lagarta. Claro, o pássaro encontra o verme rapidamente e o engole com prazer. Uma vez no organismo tão esperado, o parasita se instala e começa a botar ovos. Não tenha medo, não vai crescer coisas no pássaro como aconteceu no caracol. Aqui será mais simples. Esses ovos se misturam com os excrementos da ave e ela os deposita em algum lugar. Assim, um novo verme aparecerá e tudo se repete. Interessante que esse caracol, mesmo tendo perdido um tentáculo, geralmente não morre, mas ganhará um novo. Nesse caso, a larva que ficou em seu corpo forma um novo esporocisto e atrairá novamente as aves. Aperte o botão de curtir se você também ficou surpreso com um ciclo tão bem elaborado. Zombie and fungus Esse fungo impõe sua vontade às formigas. E faz isso da seguinte forma. Coloca esporos no corpo do inseto e os dissolve nele, para que penetrem. Esse corpo estranho faz com que a formiga tenha febre e comece a ter convulsões. É como se a pobre formiga estivesse resistindo a uma entidade maligna em seu corpo. Depois de um tempo, a febre passa e o comportamento da formiga muda. Ela não se contorce tanto e vai ficando mais calma. A formiga obediente sai em busca de um lugar para sua... morte. A formiga submissa em algum momento fica paralisada. A partir desse momento, ela nunca mais se moverá. Ah sim, quase esqueci. Antes de matar a formiga, o fungo comanda a formiga a cravar suas garras numa folha. Agora as raízes do fungo parasita estão brotando na veia da folha. E esporos se tornam visíveis na cabeça da formiga já morta. Por hoje é só. Qual o tópico desse episódio mais te impressionou? Diz pra mim nos comentários. Muito obrigado por assistir e até a próxima.